O chá das folhas de amor é uma bebida natural rica em vitaminas e minerais. Um dos seus principais componentes é a antocianina, um antioxidante com propriedades anti-inflamatórias que também auxilia na melhora da memória de curto prazo, na prevenção do glaucoma e na proteção do coração. Esse chá apresenta uma série de benefícios para a saúde, incluindo a desintoxicação do fígado, o alívio dos sintomas da tosse resfriado, o tratamento de tonturas e a purificação do sangue, sendo considerado depurativo. Além disso, melhor episódios de diarreia, tratadores de estômago, previnem o envelhecimento precoce da pele e auxilia no controle do diabetes. O chá contém uma substância chamada desoxinucleotídeos, que ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue após refeições ricas em carboidratos. Estudos realizados por cientistas japoneses em ratos demonstraram que o extrato da folha de amora pode prevenir o acúmulo excessivo de açúcar na corrente sanguínea, combatendo assim o diabetes. Além disso, o extrato também diminui o acúmulo de gordura nas artérias, prevenindo a artériosclerose. Pesquisas realizadas em humanos e animais apontam que substâncias como isoquercitrina e extragalina são as principais responsáveis pela melhora dos níveis de colesterol, quando associadas a hábitos saudáveis. A folha de amora é extremamente rica em vitaminas e minerais essenciais que combatem os radicais livres. Por exemplo, a quantidade de cálcio presente na folha é 25 vezes maior do que no leite, o que é impressionante. O cálcio é fundamental para a saúde óssea, mas também contribui para o bom funcionamento das artérias, dos músculos e até na prevenção do câncer de cólon e da obesidade. Outros minerais presentes na folha, como o potássio e manganês, desempenham um papel importante na manutenção da saúde cerebral e cardíaca. Eles ajudam a prevenir acidentes vasculares cerebrais, controlam a pressão arterial, reduzem a ansiedade, o estresse e distúrbios cardíacos e renais. O chá da folha de amora também é uma excelente fonte de magnésio, que é necessário para mais de 300 reações bioquímicas no corpo, incluindo a manutenção do funcionamento muscular e nervoso, o controle do ritmo cardíaco e o fortalecimento do sistema imunológico. Além de magnésio, o chá contém ferro, que previne anemia, e vitaminas A e C, que ajudam a combater os sintomas de resfriados e fortalecem o sistema imunológico, além de manter a pele e os olhos saudáveis. Há também evidências de que o consumo desse chá pode prevenir a formação de pedras nos rins, combater acne e até auxiliar na prevenção de certos tipos de câncer, devido à sua ação antioxidante. A vitamina B1 presente no chá é benéfica para a prevenção de doenças cardiovasculares e do sistema nervoso. Outro benefício importante do chá é a sua ação na produção de energia e na manutenção da saúde cardíaca e da bainha de mielina, além de ajudar a aliviar sintomas de asma. Ele também melhora a atividade da tireoide, reduz a hipertensão, combate a toxicidade por chumbo e é eficaz no tratamento da catarata e do câncer, como mencionado anteriormente. Além disso, o chá ajuda a manter a elasticidade da pele e acelera a cicatrização de feridas. O consumo regular do chá pode auxiliar no emagrecimento, uma vez que ele inibe a absorção de carboidratos, como é o caso da ação de uma enzima chamada alfa-glicosidase, que quebra os carboidratos, diminuindo sua absorção e a necessidade de insulina. Isso não só beneficia quem tem diabetes, mas também contribui para a perda de peso. Além de todos esses benefícios, o chá da folha de amor ajuda a aliviar os sintomas da menopausa e regula o ciclo menstrual. Ele combate as ondas de calor, as dores de cabeça e a irritabilidade comuns no período pré-menstrual, graças à presença de flavonoides, especialmente a isoflavona. Com todos esses benefícios, fica claro que o chá de folha da amor é uma excelente escolha para quem busca uma opção natural e eficiente para melhorar a saúde de forma geral. Consulte regularmente seu médico ou nutricionista e nos ajude a crescer o canal curtindo o vídeo, se inscrevendo e muito obrigado por assistir.